O primeiro monumento que foi no Brasil, isso já quando foi descoberto, foi uma cruz. A primeira cerimônia, uma missa, da independência do Pedro I, foi o consagro. O Brasil é a Nossa Senhora Aparecida. Então, nessa vocação, dentro da sociedade descoberta, da consagração da Nossa Senhora, fique em todo o coração dos brasileiros. Viva o Brasil! Viva! Viva o Cristo Rei! Viva!